Não devemos esmorecer Não devemos nos depreciar Não devemos agradecer Que só quer nos derribar Só devemos agradecer Tudo quanto Deus nos dá Só devemos agradecer Tudo quanto Deus nos dá Esta manhã é do mestre E quiser venha pra cá Mas só fica o excluído Aquele que trabalha Coisas só do céu Para quem se disciplinar Coisas só do céu Para quem se disciplinar Está perdendo o coração De quem não faz por crescer Está falando do irmão De uma coisa pra se fazer É só pia, é só pia É só pia, é só pia Depois correr É só pia, é só pia É só pia, é só pia Depois correr Estamos dentro de um jardim Temos que negar as flores Se fizermos sempre assim Não sentiremos mais dores A alegria se expande Se explode em muitas coisas A alegria se expande Se explode em muitas coisas Vamos cantar com amor Vamos louvar com amor Vamos amar com amor Vamos dar todo o valor Ao nosso mestre imperial Para chegar ao mundo divinal Ao nosso mestre imperial Para chegar ao mundo divinal Para chegar ao mundo divinal Ao nosso mestre Argentina Para chegar ao mundo divinal Para chegar ao mundo divinal Vamos lá